Bom, boa noite. Hoje será rapidinho, somente para as instruções do nosso passo a passo do que vocês vão fazer agora. Nós temos aí a fase agora de passar do modelo do TCC1 para o modelo de TCC2. No curso de farmácia, o TCC1 é um projeto, né, ele vem com capa, contra capa e tal. E no modelo do TCC2, ele muda, ele vira um artigo. Então, o modelo do artigo, ele é todo diferente, ele não tem capa, ele não tem contra capa, ele não tem índice, ele não tem toda aquela estrutura. Ele vai vir um resumo, ele vai vir introdução, o tópico objetivo, ele some, ele vai entrar no último parágrafo da introdução. A justificativa, que era um tópico do TCC1, ele vai para o penúltimo parágrafo da introdução. E aí vocês vão só reorganizar e me mandar. Como assim, professora? O artigo, ele tem estruturas. Qual é a estrutura do artigo? É uma introdução, é uma revisão da literatura, metodologia, resultados e discussões, conclusão e referência. O que que acontece? O TCC1 tem capa, contra capa, índice, objetivo, justificativa, resultado esperado, cronograma. Então, agora vocês não vão ter mais esses tópicos, alguns tópicos desses. Então, vocês têm que pegar o modelo do artigo com o Marcelo e vocês vão copiar do TCC1 a introdução para o TCC2. Beleza. Copiou a justificativa para baixo da introdução que você acabou de copiar. É um texto único. Por fim, você pega o seu objetivo e coloca no último parágrafo da introdução. Então, você desfaz esse tópico justificativo e o tópico objetivo. Ok. Próximo tópico, fundamentação teórica. Esse, normalmente, no curso de farmácia, ele some. Onde você vai utilizar o texto que estava nele? Na sua revisão da literatura e na introdução. Como assim, professora? Marciele perguntando. Eu vou pegar alguns parágrafos que sejam importantes para acrescentar na introdução daquela revisão da literatura e pego esse texto todinho e jogo nos resultados. Por enquanto. Peguei ele e coloquei no resultado. Por que isso? Porque ele vai ser, esse texto que você já pesquisou para o TCC1, ele vai entrar agora como uma revisão da literatura. Então, o que vai acontecer? Esse texto, ele vai entrar na importância de você já ter pesquisado alguma coisa antes. Então, seu TCC1 já tinha muita coisa pesquisada. E agora, para o TCC2, você vai aproveitar na discussão dos seus resultados. Entendeu, Marciele? Entendi. O professor Marcelo já tinha falado um pouco sobre também. Então, é essa reorganização que é necessário vocês fazerem nesse momento. Quando vocês colocarem no modelo do TCC2, então já sem tópico de justificativa, sem tópico de objetivo, sem tópico de cronograma, sem resultados esperados, você vai simplesmente colocar introdução, penúltimo parágrafo justificativa, último parágrafo objetivo, metodologia que vai vir agora no passado, porque acontece que quando eles lerem seu trabalho no TCC1, vocês colocaram, será realizado, será feito, será elaborado, né? Agora é foi. Esse trabalho foi desenvolvido, foi feito um estudo de campo, foi tal coisa, foi tal coisa. Então, é tudo passado. Então, qual que é a tarefinha de vocês? Passar do modelo do TCC1 para o modelo de TCC2, olhando aqueles tópicos que vão sumir ou vão integrar a introdução. Segundo momento, mudar o tempo verbal da metodologia. Vocês vão colocar tudo no passado, porque quem lê o seu TCC é porque ele já acabou. Você vai estar na banca, então vai ser tudo passado. Terminou a metodologia. Na hora que finalizou a metodologia, o que você vai fazer agora, depois dessa finalização? Você vai pegar onde era a sua revisão da literatura, ou é a fundamentação teórica, esqueci o nome do tópico, e você vai separar esse material porque você vai usar ele na discussão do seu trabalho. Professor, aqueles tópicos tudo? Sim. Vocês vão utilizar aqueles tópicos, as partes importantes dele, para discussão dos seus resultados. Se você passar um questionário, você vai pegar aqueles pedaços que você já fez e ir colocando para discutir se ele estiver de acordo com cada pergunta. Caso você não utilize aquilo tudo que você pesquisou para o TCC 1, na sua discussão, você pode tirar algumas partes importantes e colocar também dentro da introdução. Então, o que serve a fundamentação teórica do TCC 1? Acrescentar o que falta na minha introdução e usar aquele texto para os meus resultados e discussões. Deu para entender? Então, vocês vão reformular essa parte. Até então, é só copiar e colar. Né? Vai copiando, vai colando. Vai copiando, vai colando. Só isso. Tudo bem? Agora, chegou em resultados, aí a gente vai ter que fazer como? Ler o objetivo. Então, o objetivo lá está verificar se os estudantes da faculdade de fama, se eles têm conhecimento em determinada planta. Um exemplo. Primeira coisa que tem que fazer é o questionário. Quem for passar questionário no Google Forms, né? Vai precisar te colocar aí dentro do Google Forms. Então, essa parte do questionário, ela é muito importante para quem for passar. Para quem não for passar, aquele texto que estava na fundamentação teórica já vai direitinho para o desenvolvimento, que é o resultado das discussões. E aí, a gente só vai acrescentar para responder os seus objetivos. Entenderam? Oi, Iraci. Oi, Elô. Vocês entraram no meio, mas deu para entender? Pode falar, Marcele. É porque o meu celular desligou aqui do nada. Tem problema, não? Não, é só a parte dos... Eu falei só da parte, assim, quem for questionário, a gente já tem que começar a fazer o questionário agora. Quem não for questionário, já coloca o material que está na fundamentação teórica já no resultado de discussão. Porque aí vai ficar mais fácil da gente poder depois só reorganizar. Entendeu? Entendi. Tá bom. Certo? Então, o que vocês vão fazer de tarefa para mim, todos que estão vendo a gravação e que estão aqui agora? Primeira coisa que vocês vão fazer, colocar a estrutura do TCC1 na estrutura TCC2. Excluir aqueles tópicos que não precisam. Colocar os tópicos de justificativo e objetivo dentro da introdução, conforme no modelo. Eu vou pegar a fundamentação teórica e vou colocar ela lá na discussão, no resultados de discussão. Beleza. Eu vou olhar na fundamentação teórica se eu quero algum parágrafo desse para a minha introdução, para ela ficar melhor. Eu vou pegar a minha metodologia e vou passar ela todinha para o passado. Onde está, será realizado, será feito, não sei o quê. Você vai pôr foi. Foi realizado, foi visto, foi feito. Não, não, não. Quando vocês colocarem tudo, não se esqueçam que copiando a introdução, copiando as coisas, tem que copiar referências, que depois vocês vão ter que conferir. Fez isso, colocou no modelo do 2, já me manda. Mandou para mim no modelo de TCC2, já com a metodologia, no passado, já com os tópicos copiado e colado, lembrando que vocês só estão copiando e colando, vocês não estão fazendo nada novo ainda. Eu vou fazer a primeira correção no modelo do TCC2. Mando para vocês e vejo o que nós vamos fazer de resultados. Eu vou corrigir no modelo do TCC novo, já até a metodologia que vai estar pronto. E aí, eu vou ler cada objetivo e vou falar para vocês quais são os próximos passos de como fazer os resultados. Entenderam? Certo? Então, como fazer os resultados? Então, essa parte de como fazer os resultados... Eu vou pegando. Na verdade, Elô, é só copiar e colar. A tarefinha da semana é copiar do modelo do TCC1 em cima do modelo de TCC2, que é artigo. Só que o modelo de TCC1 tem mais tópicos que o 2. Então, o TCC2 não tem cronograma, não tem um tópico justificativo, não tem um tópico objetivo, não tem um tópico resultados esperados. No TCC2, você vai tirar justificativo e objetivo e colocar na introdução, nos dois últimos parágrafos. E você vai colocar, em vez de resultados esperados, você vai colocar resultado e discussão e o tópico conclusão, que já está no modelo do Marcelo. O que vocês vão mexer? Até a metodologia. Reorganizou o texto, copiando e colando, arrumou o tempo verbal da metodologia para o passado, terminou de arrumar o tempo verbal para o passado, agora é a hora mais fácil. Eu vou ler meus objetivos e vou ver o que tem que estar no meu resultado. Mas isso a gente vai fazer na próxima orientação, que vai ser individual com cada um. Quando que vai ser essa orientação? depois que eu corrigir essa primeira parte de vocês. Então, eu preciso do modelo do TCC2, bonitinho, bonitinho que eu falo, é copiado e colado do jeito que eu falei aqui agora, corrijo e vou falar para vocês. Faça um tópico aqui de tal coisa, dentro do resultado já. Faça isso. E quem for questionário, já começa a fazer o questionário para eu poder corrigir. Ok? E quem for questionário, pede lá no grupo para mim o modelo de questionário que eu vou mandar para vocês. O modelo, vocês vão montar no Word para depois colocar no Google Forms. Porque eu lembro que tinha alguma dupla que era questionário. Certo? Então, não tem tanta coisa agora, essa semana. É só reorganizar. Copiou e colou. Depois que eu corrigir, aí vai ter uma orientação individual com cada dupla, cada um de vocês. e aí eu vou falar, olha, no resultado, vocês têm que pesquisar tal coisa, tal coisa e tal coisa. Sua discussão está ótima, já é a fundamentação teórica. Ou falta tal coisa. Então, vai ser dessa forma. Lembra que você vai pegar a sua fundamentação teórica, sua revisão da literatura, do TCC1, e colocar tudo dentro do tópico resultado e discussão. Por enquanto. Certo? Até aí, todo mundo entendeu? Certo. Entendeu? Entendi. Certo. Certo? Então, vai ser dessa forma. Organizou, mandou para mim, corrigi, no dia que eu te entregar, você vai ver, e a gente já vai marcar a orientação para saber o que colocar dentro dos resultados. Quem for questionário, faz o questionário e já me manda para eu corrigir. professora, mas eu não sei fazer o questionário. Me pede no grupo o modelo que eu te mando. Tudo bem? E é isso. Essa primeira fase é muito mais fácil do TCC2 nessa primeira fase do que o TCC1, que vocês começam do nada. TCC2, agora, vocês já estão engajados, vocês já têm uma noção do que é citação, norma, né? Então, é reestruturação, porque o artigo é menor. Aí, vocês não têm que apanhar com índice, não têm lista de figura, lista de nada, e daquilo. É só o seu nome, meu nome, resumo, introdução. Dentro da introdução, justificativa, objetivo, metodologia, certo? Metodologia, um tópico, resultado e discussão, outro tópico, conclusão e referência. Então, é muito menor, ele fica sucinto, ele fica colocado. Tudo que você pesquisou na revisão da literatura, vai para o resultado e discussão. tudo que você escreveu na justificativa, vai para o último, o penúltimo parágrafo da introdução. Tudo que você colocou no objetivo, vai para o último parágrafo da introdução. Certo? Dúvida nisso? Aí, já é para te entregar semana que vem, Elaine, nessa primeira parte? Quando vocês conseguirem. Por que isso? hoje são 12 do 3. O Marcelo deu datas para vocês? Sim ou não? Fala comigo, gente. O Marcelo passou alguma data para vocês? Ele passou data, mas eu não me recordo certinho o dia da apresentação, não. Quer dizer, ele pode variar 15 dias. Tem que entregar 15 dias antes da apresentação ou até antes, né? Vamos combinar assim? Hoje são 12. Ok? Vamos combinar assim, ó. Vocês vão ter duas semanas para reorganizar esse trabalho de vocês. duas semanas aí, 15 dias. Hoje são 12. Quando for dia março, abril, maio. Quando for dia 31 de março, o último dia do mês, vocês vão me entregar. Ele reorganizado. E nós vamos marcar a orientação. Dia 31, não. Vamos colocar dia 29, que aí eu marco vocês a semana inteira comigo. Certo? Vocês entregam, eu corrijo essa semana e na primeira semana de abril, a gente já marca nossa primeira orientação de resultados. Vocês vão ter abril para escrever resultado e discussão, maio para escrever a finalização de resultado e discussão, e aí, quando finalizar essa parte de maio, vocês já vão estar com o TCC prontinho. Meus TCC dois, ele acaba uma semana antes. Antes do Marcelo pedir, a gente já está com ele pronto. E não vai ter atraso dessa vez não, viu? Para quem me enviou na última hora, do último dia, para eu corrigir na madrugada. Então, vai ter que começar a fazer as coisas no horário. Então, vai ser dessa seguinte forma. A gente tem a chance aí de fazer, né, certinho, cada etapa. E aí, no nosso calendário, então, hoje são 12, nós vamos combinar de vocês me entregarem dia 29. Certo? dia 29, vocês têm um, dois, três, quatro, 19 dias para vocês fazerem. Certo? Então, esses 19 dias, aproveitem, reorganize da forma que eu expliquei para vocês aqui, assiste o vídeo de novo se você entrou atrasado, tá? Reorganize. Dia 29, vocês me mandam, eu corrijo até no dia 4. Dia 4, eu já marco com vocês a orientação para a primeira semana de abril. Vocês vão ter dois meses para escrever resultado e discussão, porque o restante já vai estar pronto. Certo? Estamos combinados? Sim, Piririnha? Anota aí. Dia 29, vocês vão me entregar no modelo TCC2. Lembrando que é no modelo, com a metodologia já arrumada, tudo arrumado. Certo? Para eu corrigir. E aí, a gente já, vocês me mandam no dia 29, a gente faz a primeira semana, e aí eu já marco uma outra para o final de abril para ver como é que está indo os resultados. Outra coisa, quem for questionário não vai usar essa data do dia 29. Dia 29 é para entregar no modelo do TCC2, mas tem que me mandar o questionário antes, porque já que tem que passar questionário, a gente tem que ter aí um período para eu corrigir esse questionário, vocês montarem no Google Forms. Então, quem for questionário, tenta mexer com ele antes, tá? Antes de mexer no modelo. Combinado? Certinho? Certo, pessoal? Tudo bem? Certo. Tudo bem. Então, era isso. O principal da nossa orientação hoje era essa parte de passar do modelo do 1 para o 2 e já marcamos nossas datas. agora vai ser mais fácil. Eu acredito que a maior parte de vocês, como vocês não estão indo em si para campo, vai ser bem mais fácil para vocês trabalharem. Tudo bem? Combinado? Deixa eu parar a gravação. do 1 para o 3 e para o o o o o O que é isso?